Converter, Senhor, diante de Ti, porque sem Ti nada conseguiremos fazer, Pai. Então que a gente venha buscar o verdadeiro motivo de vida, que é a Tua presença, que é o Seu amor, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de nós mesmos, para que a gente possa abrir o nosso coração e se encher de Ti. Então, os funcionários, os trabalhadores, Senhor, os motoristas, toma a entrada de Guapimirim nas suas mãos, continua abençoando Guapimirim, Pai, continua livrando dos acidentes, continua, Senhor, transformando a vida dos cidadãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te entrego a vida de cada um, que o Senhor venha moldar, venha transformar, que a gente venha buscar o crescimento contigo, Pai. Eu não conheço o coração de nenhum, mas o Senhor sabe dos nossos anseios, das nossas necessidades, Pai. Entrego, Senhor, nas Suas mãos, em nome de Jesus, livra, Senhor, da tempestade, livra, Senhor, do medo, que a gente venha, Senhor, se entregar para Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pensamentos, pelo meu falar, assim como o Senhor tem feito comigo, que o Senhor venha fazer com Guapimirim. Venha ajudar, Senhor, eles se colocarem de pé diante de Ti, para que o Senhor possa entregar, Senhor, algo bom para eles, porque o Senhor tem pensamentos de bom sobre nós, de bem sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, toma cada um, traga ânimo, alegria, que esse dia bonito que estamos tendo, a gente vem agradecer, Pai, porque nada é em vão, que seja por você, Senhor, para você todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim, entrega o Guapimirim nas Suas mãos, que o Senhor toma cada lugar, cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu Te entrego nas Suas mãos e eu Te agradeço. Seja feita a Sua vontade, Pai, nessa cidade, nessa cidade tranquila, bonita, que o Senhor continua conosco, Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha se arrepender, porque é momento de se arrepender. É momento de entregar a vida ao Senhor, entregue a Sua vida, entregue o Seu caminho a Ele, porque o mais Ele fará, Ele faz, Ele pode, Ele manda, Ele desfaz. Então, em nome de Jesus, Senhor.